Oi pessoal, e hoje eu quero mostrar pra vocês um tour pela minha cozinha antes da reforma. E fica ligadinho aí que vai vir muita coisa bacana, muita coisa legal. Então eu vou compartilhar com vocês hoje, né, esse vídeo, esse vídeo tá maravilhoso. Preste atenção, não deixa de dar aquele like pra gente aí, não deixa de se inscrever no nosso canal. Se inscreve no nosso canal, dá aquele like, ajuda a gente, compartilha com seus amigos, tá bom? Vai vir muito vídeo bacana por aí, tá bom? Nós vamos reformar nossa cozinha, nós vamos revestir nossa pia com porcelanato, nós vamos trocar fogão, vamos colocar armário, vai vir bastante coisa por aí. Então fica ligadinho pra você não perder nada, pra você ficar atento, tá bom? E é isso, e vamos pro vídeo. Essa aqui é a minha cozinha que eu vou reformar, esse aqui é o balcão. A gente também vai revestir de porcelanato, tá bom? Aqui eu tinha uma mesa aqui, ela era 80 por 80, eu acabei tirando. Tinha quatro cadeiras, todas de madeira. Era branquinha, bonitinha, mas ocupava bastante espaço. Esse aqui é o meu armário, esse armário é novo, né? Eu não vou mexer. A gente vai apenas reformar, né? Colocar porcelanato sobre as pedras. A gente vai colocar aqui na pedra da pia, né? A gente vai revestir, vai trocar essa pia também. Nós vamos trocar esse fogão. A gente não vai pôr top, nada. A gente vai colocar um outro também que é de embutir, né? Eu gosto bastante do fogão de embutir. E é isso. Então, também a gente vai colocar o armário aqui de baixo. Porque quando eu comprei o meu armário aqui, eu não consegui, né, colocar aqui o de baixo, né? Na época. E veio pandemia, né? O meu armário tem... Acho que ele tem um ano, vai fazer um... Acho que ele vai fazer um ano agora. Ele é novo, tá? Então, eu não vou trocá-lo. Esse aqui é a minha cozinha toda. Vamos mexer. Esse revestimento a gente não vai mexer nele. Apenas eu vou mexer aqui onde é a janela. E depois eu vou mostrando pra vocês na íntegra, tá bom? Conforme a gente for fazendo aqui, eu vou mostrando pra vocês como vai ficar. Tá bom? E é isso. Essa é a minha cozinha. Espero que vocês gostem. Curta, comentem aqui. Se inscrevam no meu canal. Um grande abraço a todos. Ai, gente. Deixa eu mostrar aqui uma coisa pra vocês. Olha isso. Tô aqui no improviso, na minha lavanderia. Passei o fogão pra cá. Já fiz almoço. Aí eu fiz um feijãozinho com linguiça. Aí eu fiz uns leilôminos no vapor. E um arrozinho. Vou fazer um omelete. Já tá tudo aqui, ó. Deixa eu fazer um omelete correndo aqui, tudo rápido. Porque no improviso, né? E como eu falei, tô aqui na minha lavanderia. Olha isso. É vida real, gente. Isso aqui é vida real. Vida de reforma. Quando a gente reforma, aí a gente tem que improvisar. Não é isso? Acredito que todos são assim. E vamos seguindo, né? E já vou preparar aqui meu omelete. Porque a gente vai almoçar agora. E o pedreiro foi almoçar também. Acabei que eu não filmei lá, a quebra lá. Sabe? Porque a gente fica na correria e acaba esquecendo. Mas daqui a... Depois eu vou fazer um outro vídeo lá. E vou mostrar tudo. Tá bom? E vamos lá. De improviso. Gente, vou atualizar vocês aqui. Olha como que ficou aqui minha cozinha. Fez um pozão, uma sujeirona. Olha isso. Tá tudo quebrado. O pedreiro foi... O pedreiro foi embora, gente. Acabei. Não deu tempo de fazer o vídeo dele quebrando. Ele veio aqui correndo. E eu correndo aqui, tirando algumas coisas. E não deu tempo. Mas é isso. Olha a bagunça. Vida real. Tudo jogadão. E é isso. Quebrou aqui. Até que ele foi bem caprichoso. Sabe? Ele já tirou aqui. Nessa parte toda. Tirou tudo isso aqui, né? Que ele vai depois acertar pra colar o porcelanato. Essa parte aqui vai ser onde eu vou... Colocar o porcelanato só nessa parede. Pra ficar bem legal. Aqui continua. Aqui vai frontão, né? Aqui vai ser onde ele vai colar tudo. Tirou o fogão. E é isso. Minha geladeira tá lá na sala. Baguncinha. E olha esse sol que tá aqui hoje à tarde. Meu Deus. Coisa linda. Olha. Tá um solzão maravilhoso. Uma bênção de Deus aqui. Gente, olha que legal. Que legal. Vai ficar lindo. Ai, tô imaginando. Gente, tô tão feliz que eu nem tô olhando pra essa bagunça aqui. Sabe? Tô muito feliz. Agora eu vou dar uma ajeitada aqui. Vou tirar essas coisas aqui. Porque a quebração já foi. Agora vai ser... Amanhã ele vem aqui pra tá mexendo com... Já vai começar a mexer com o porcelanato aqui. E o filtro eu não tirei. Deixei o filtro aqui. Só cobrimos aqui. Deixamos coberto. E é isso. Atualizando vocês, tá bom? Vou limpar essa bagunça agora. Vou tirar essas caixas. Amanhã eu coloco de novo. Porque eu fico com medo que risca meu piso. Como meu piso é porcelanato e ele é polido. Eu tenho medo, sabe? De riscar tudo aqui. Mas é isso. Beijo, gente. Fica com Deus. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.